Música Sim, obrigado Obrigado Todos vocês escreveram o cenário de suas vidas? Bem Acho que nem todo mundo Acho que alguns não escreveram Mas De certa forma Escrever um cenário de vida Pode ser algo bem assustador Sobre alguém Enriquecer Dizem que não se pode ficar rico Sem pensar em ser rico No momento Há uma razão pela qual as pessoas Não fazem isso As pessoas Não pensam em ficar ricas Porque o pensamento em si É muito assustador Podem ter medos E se eu perder todas as esperanças Porque não consegui ficar rico Mesmo depois de pensar nisso Você também pode se preocupar Com as pessoas te menosprezarem Se você fracassar em ficar rico Depois de dizer que ficaria Esses são alguns dos medos Que você pode ter Portanto Ficar rico pode ser uma ideia Assustadora As pessoas não querem Nem pensar sobre isso Não estou dizendo que as pessoas Querem ser ricos Todo mundo quer ser rico Mas as pessoas Não querem pensar sobre isso Porque elas tem medo De perder todas as esperanças Caso não alcancem isso Depois de apostar nesses sonhos E dizer A todas as pessoas Ao seu redor Portanto Embora os estudiosos Acreditem Que o maior motivo Das pessoas não serem ricas É porque não pensam Em ficar ricas E pelo fato Desse pensamento Ser assustador também Mas o que você Precisa É ter coragem A tal da coragem Não é a ausência de medo Mas sim Ter a capacidade De superar E enfrentá-los De frente Quando eu fui para Washington DC Visitei o memorial Dos veteranos Da guerra Da Coreia Vi uma citação Ali que dizia Nossa Nação Homenageia Seus filhos e filhas Que responderam Ao chamado Para defender Um país E um povo Que nunca Conheceram Isso estava escrito Em uma placa Neste memorial Esses jovens americanos Estavam indo Para uma guerra E devem ter sentido medo Muitos deles perderam A vida na guerra Certo? Dezenas de milhares Morreram Mesmo sentindo Esse medo Eles tiveram A coragem De enfrentá-lo E os jovens Foram para Lutar na guerra Coragem Não é a ausência De medo Coragem Sem o sentimento De medo É geralmente Referida como Ignorância Ou estupidez Portanto Nós Precisamos De coragem Na vida Vocês dizem Aos filhos Para serem Corajosos Mas é preciso Que vocês Tenham coragem Primeiro Ok Eu também Vou acreditar Que posso Ficar rico Mesmo que Isso não Vire uma Realidade E que Eu tenha Medo de Fracassar E eu vou Acreditar Que ficarei Rico Eu também Vou pensar Que é possível Ser bem sucedido Existem muitas Razões Para as pessoas Cometerem suicídio Embora muitos Cometam suicídio Devido às dificuldades Várias pessoas Fazem isso Porque Perderam Ou tem medo De ter esperança Então Suicidam Por que ele Ou ela Cometeu suicídio Se realmente Teve coragem De tirar a própria vida Por que não Continuou vivo Com essa determinação Mas você Precisa se perguntar O que está Fazendo em sua vida Você está Realmente Vivo Você vive Na pobreza Com problemas E preocupações Você deve Se livrar Da pobreza Dos problemas E preocupações E viver Como uma pessoa Rica e digna Que pode Apoiar e ajudar As pessoas Necessitadas Precisamos ter Esse tipo De coragem Esperança E sonho Em nossas vidas Quem teve Sucesso Na vida Não conseguiu Por ter Todas as condições Para o sucesso Quando Napoleão Rio pesquisou Mais de 500 Pessoas Bem sucedidas No mundo Descobriu Que algumas Pessoas Tinham Deficiência Severa E que a maioria Nasceu Numa Ambiente De pobreza Além disso Havia pessoas Que não tiveram Estudo E não tiveram A oportunidade De concluir Ensino Fundamental E foram capazes De se tornarem Bem sucedidas Portanto Ter condições Para o sucesso Não são tão Importantes Quanto você Pensa Nem é o tamanho Da riqueza Que possuímos Pelo contrário Seu sucesso É determinado Pelo tipo De visão E sonhos Que você tem E a coragem De acreditar Nesse sonho Fará você Ser capaz Ou não De alcançar Esse sucesso Hoje Você não só Precisa Expandir Gradualmente Seu sonho Mas também Ajustar Todos os detalhes O sonho Que você Projetou Pode parecer Imperfeito No início Devido ao fato De ter sido Criado Numa noite No entanto Conforme você Desenvolve Seu sonho Você precisará Fazer os ajustes Detalhadamente Por isso Vocês devem Escrever um novo Cenário de vida Quando você Vem à academia De sucesso Todo mês Melhor ainda Seria ter Um livreto De cenários De vida Em casa E continuar Escrevendo um novo Cenário Todos os dias Os sonhos Podem ficar Maiores Mais claros E específicos No dia Seguinte O tamanho Desse sonho Será a força Motriz Para nos tirar Do desespero E levar Até a esperança Se você Olhar Para o lema Da átome A primeira Linha diz Preze O espírito Quando falamos Sobre prezar O espírito Na átome Significa Que toda Pessoa É um ser Precioso E não Deve ser Apenas Um meio Para alcançar O fim Pelo contrário A pessoa Deve ser O nosso Objetivo Final Esse É o significado Vou falar Sobre a filosofia Da vaca Leiteira Não cuidamos De uma vaca Leiteira Pelo bem Da vaca Nos empenhamos Para alimentar Limpar E manter A vaca Saudável Com o objetivo De ter Uma boa Produção De leite O oposto Desse conceito Seria a filosofia Do bebê Nós alimentamos Damos banho E cuidamos Do bebê Mas não queremos Tirar alguma vantagem Do bebê Só fazemos isso Pelo bem estar Do bebê Assim as pessoas Não devem ser usadas Como vacas leiteiras As vacas leiteiras Seriam apenas O meio Para obter O leite Por outro lado Nós Não cuidamos Dos bebês Para ganhar Algo Desses bebês Nunca devemos Ver as pessoas Como uma forma De obter lucro Por isso A Atome Trata as pessoas Com respeito Por isso Escrevemos Preze o Espírito Depois disso Temos A gerencie A visão Até certo ponto Podemos ser vistos Como uma massa De pensamentos O valor O valor de uma pessoa Muda dependendo Do que pensa Se você tem Pensamentos horríveis Então você é Uma pessoa má Então se você tem Bons pensamentos Você é uma pessoa Gentil Certo? Não é considerada Uma pessoa boa Ou má Pela sua aparência A maneira Como você pensa Determinará Em qual categoria Você se enquadra Em outras palavras Você pode dizer Que nossos pensamentos São Nossa verdadeira Essência Então Quando nós Gerenciamos A visão Nós ditamos Não apenas O tipo E a forma Do pensamento Mas também O nível De padrão Que temos Para nossos pensamentos Na vida Nós temos Que lidar Com uma Coisa chamada Tempo Certo? Dizem que só Terá sucesso Se gerenciar Bem o tempo No entanto O conceito De tempo Não é algo Físico É daí Que deriva A noção De eternidade Muitos cientistas Acreditam Que o tempo Realmente Não existe Com o conceito De tempo Temos o passado O presente E o futuro Portanto Geralmente Dizem que Começamos No passado Passamos Pelo presente E seguimos Para o futuro A questão Então é Quando É o presente Hoje É o presente Hoje É o presente Se dividirmos Se dividirmos Isso Nessa Nesse Hoje Com 24 horas Meio dia De hoje É o presente A duração Dessa palestra De uma hora É o presente O que acontecerá Se dividirmos Esse tempo Novamente Nós podemos Dividir Essa hora Em partes Iguais De 30 minutos Os 30 minutos Podem ser divididos Em duas partes De 15 minutos Se continuássemos A dividir Esse tempo Pode continuar Em segundos Milésimos De segundos E assim Por diante Digamos que Façamos isso Infinitas vezes Chegaremos Chegaremos a um ponto Chamado presente Não Se não temos Um presente Nós temos Um passado Não E quanto No futuro Não existe Quando o tempo Não existe Chamamos isso De estado Eterno Até na bíblia Diz que Quando Deus Nos criou Ele colocou O amor A eternidade No coração Humano Portanto Ansiamos Por algo Que é eterno Nosso corpo físico E outros objetos São limitados Pelo tempo Nós temos Nascimento Velhice Doença E morte Certo? Qualquer coisa Com essas Quatro fases Da vida E todas as coisas Materiais Neste universo São limitados Pelas restrições De tempo Deste plano A propósito Nosso corpo Pode viajar De volta No tempo? Se pudesse Todos nós Deveríamos voltar Certo? Não podemos voltar Atrás E nossas rugas São a prova disso Queremos voltar Mas não podemos Então damos O nosso melhor Para desacelerar O tempo Espalhando E aplicando Os cosméticos Como podemos Os cosméticos Da Atome São capazes De atrasar Isso apenas um pouco Eles não tem poder Para segurar A passagem Do tempo Por outro lado Nossos pensamentos Podem viajar Facilmente Ao passado E ao futuro Sempre que quisermos Basicamente Eles não são limitados Pela restrição De tempo Portanto Nossos pensamentos São eternos Podemos viajar Ao passado E ao futuro Embora não tenhamos O poder De mudar Nosso passado Nós somos capazes De mudar Nosso futuro Fazendo Nossos planos Com antecedência Então Antes que eu Do futuro Chegue até você E antes que você Esteja no futuro Você precisa Viajar Para o futuro Administrar E ver Todas as possibilidades Decidir Sobre o futuro Que você deseja Para que esse futuro Seja o futuro Que você quer ter Mas Seu futuro Virá para você Não importa O que você faça E geralmente Você enfrentará Situações Que não deseja Você está Nessas circunstâncias Porque você Não viajou Para mudar Seu futuro Algumas pessoas Estão sempre Se perguntando Por que O seu Sempre Tão azarado Existe Existe uma maneira De mudar Sua sorte É a única maneira Seu pensamento Deve Viajar Ao futuro Descobrir O que está Causando Seu infortúnio E remover Isso De sua vida Não ter dinheiro É uma coisa Lamentável Certo? É difícil Viver sem dinheiro No passado E no presente Mas será ainda Lamentável Se até no futuro Não tiver Como impedir Que isso aconteça? Bem, você viaja Primeiro para o futuro Você precisa ir Três ou cinco anos No futuro E ver como você Será daqui A cinco anos Você remove Tudo que é infeliz Como não ter dinheiro Ou Sentimento Desconfortável Devido às relações Ruins Com as pessoas Ao seu redor Depois Você cria A vida Que deseja Com antecedência Então Quando Esses cinco anos No futuro Chegarem A você Uma vez Que você planejou Do jeito Que queria Para ter Sorte Apenas As coisas Afortunadas Virão Para você Esta é Essencialmente A lei Do sucesso O significado Por trás Gerencia A visão Por exemplo Você deseja Continuar Vivendo Em sua casa Atual Se você Não gosta Da casa Em que você Está morando Então Precisa Mudar Para uma Casa Que deseja Você está Fazendo isso Com antecedência Certo Você precisa Ir três Cinco Dez Anos No futuro E mudar Só então Você será Capaz De ter A casa Que você Deseja Daqui a Três A dez Anos Portanto Gerenciar A visão É fazer O pensamento Ir para o futuro E mudar Seu futuro Da maneira Que você Deseja Você acha Que tem Sorte Por estar Em sua Casa Atual Você está Morando Na casa Que deseja Não seria Bom ter Um apartamento De 230 metros Quadrados Ou 330 metros Quadrados Com uma Cozinha Deslumbrante Que além De luxuosa Também Repleta De pratos Lindos No armário As mulheres Adoram Pratos Então Cheio De pratos Que nunca Usam Está Cheio De lindos Pratos E em vez De limpar A casa Pessoalmente Contratar Alguém Para fazer Todo o Trabalho Doméstico Não seria Ótimo Se ver Tomando Café Com Elegância Então Este É o Tipo De vida Que você Deve Imaginar Para Para Seu Futuro Daqui Cinco A dez Anos Da mesma Forma Você Não Gostaria De trocar Seu Carro Atual Em Algo Legal Como Um Hyundai Ecos Você Pode Até Se Imaginar Sendo Conduzido Por Um Motorista Atualmente Você Pode Contratar Um Motorista Por Cerca De Dois Mil Dólares Enfim É assim Que você Deve Imaginar O Seu Futuro No Entanto Algumas Pessoas Aqui Pensam Eu Nunca Poderei Ter Esse Tipo De Vida Mesmo Que Não Haja Nada Na Constituição Que Os Impeça Essas Pessoas Se Restringem Pensando Que Não Podem Ser Conduzidas Por Um Motorista Em Vez Disso Elas Limitam Seu Futuro Aos Ônibus Da Cidade Elas Estão Se Acorrentando São Limitados Por Essa Ideia Mesmo Em Cinco Dez Anos Depois Por Que Você Está Fazendo Isso Consigo Mesmo Alguém Te Mantenha Acorrentado Não Elas Fizeram Isso A Si Mesmos Porque Pensam Eu Não Fui Bem Na Escola E Quanto A Mim Eu Me Saí Bem Eu Também Era Péssimo Nos Estudos Você Sabe O Que Eu Fiz Fiquei Sentado Na Biblioteca E Livros Durante Todo Fundamental 2 Não Havia Um Único Livro Que Eu Não Tivesse Lido Na Época Em Que Me Formei No Ensino Fundamental 2 Ok A Biblioteca Também Não Era Grande Os Livros Ficaram Na Parede Em Uma Sala De Aula E Eu Li Séries Completas Da Literatura Mundial E Coleção De Contos De Fadas Para Crianças Eu Li Todas As Biografias Também Eu Não Era Preguiçoso Nem Imprestável Na Vida No Entanto A Escola Nunca Me Avaliou Em Relações Aos Livros Que Li E Isso Não Caiu Nos Meus Exames De Admissão Aos Médio Basicamente Algo Errado Com O Sistema Educacional E Eu Acho Que Alguns De Vocês Que Foram Maus Alunos Foram Avaliados Equivocadamente Pelo Sistema De Avaliação Portanto Você Não Deve Pensar Que É Inferior Cada Um De Nós É Bom Em Alguma Coisa Certo Certo Então Você Deveria Estar Pensando Eu Sempre Fui Um Mal Aluno Não Nós Fomos Avaliados Erroneamente Então Todos Nós Nascemos Com Talentos E Habilidades Brilhantes Mas Eu Não Estou Dizendo Isso Sem Nenhum Fundamento Porque Muitas Pessoas Tiveram Sucesso Descobrindo E Desenvolvindo Uma Única Habilidade Apesar Da Deficiência Em Outras Áreas Portanto Se Você Foi Considerado Um Bobo Ou Foi Visto Como Um Mal Aluno Devido A Habilidades Não Avaliadas Seja Confiante E Levante Se Habilidades Como Conversar Com Seus Amigos Ser Sociável E Ajudar Os Outros São Avaliados Na Escola Não Eles Não São Nem São Refletidas Nos Exames De Admissão Na Faculdade No Entanto Esses São Grandes Talentos Para Ter Negócio Na Atome Ser Capaz De Conversar Bem É Uma Ótima Característica Algumas Pessoas Não Se Saem Bem Porque Não Falam Muito Ótimos Para Escrever Na Prova Mas Péssimos Para Se Que São Péssimas Em Provas Escritas Mas Quando Abrem A Boca Não Conseguem Parar De Tagarelar Esta É Uma Ótima Habilidade Portanto Mesmo Que Você Tenha Apenas Um Talento Seria Mais Que Suficiente Para Ajudá-lo A ter Sucesso Com O Negócio Da Atome Então Vocês Já que Vocês Têm Apesar De Ter Esses Talentos E Habilidades As Pessoas Não São Capazes De Se Tornar Bem Sucedidas Porque Elas Não Pensam Em Ter Sucesso Na Vida Você Precisa Ter Corações Calorosos E Pensamentos Como Eu Realmente Quero Ajudar Os Outros Seu Sucesso No Atome Dependerá Desse Importante Capital Tem Gente Que Só Pensa Em Si Em Vez De Ajudar Os Outros Tem Pessoas Assim Podem Ter Ajudado No Inicio Mas Sentiram Prejudicados Então Eles Decidiram Não Ajudar Mais Certo Bem Você Só Pode Ter Sucesso Com Atome Se Ajudar Outras Pessoas Seus Parceiros Devem Virar Seus Masters Para Eu Virar Um Dile Master Você Não Alcançará O Sucesso Sem Ajudar Os Outros Contanto Que Você Seja Capaz De Utilizar Bem Você Precisa Mudar Se Quiser Ter Sucesso Com Atome Por Isso Vocês Precisam Acreditar Que Terão Sucesso Em Vez De Ter Medo Desse Pensamento Eu Sei Que Isso Pode Ser Um Pensamento Assustador Porque Eu Também Estava Com Medo Como Eu Poderia Não Ter Medo Quando Dizia Coisas Como Atome Será Uma Empresa Global Vou Ajudá-lo A Ganhar 50 Mil Dólares Por Mês Vou Dar Um Carro De Luxo Dare 300 Mil Dólares Em Dinheiro Dare 1 Milhão De Dólares Em Dinheiro E Dizia Isso Mesmo Sem Ter Nada Como Eu Não sou Tolo Eu Fiquei Com Muito Medo Eu Sabia Que Talvez Não Fosse Possível Poderia Não Funcionar Em 90% Ou 99% Das Vezes No Entanto Como Havia 1% De Chance Eu Disse A Mim Mesmo Para Me Agarrar A Essa Possibilidade Foi Assim Que Atomy Deu Certo Você Você Não Tem Sucesso No Negócio Da Atomy E Estando 100% Confiante De Que Funcionará Você Raramente Ver Alguém Alcançar O Sucesso Porque O Que Eles Fizeram Era 100% Garantido Mesmo Que A Possibilidade De Fracasso Seja Alta E Apesar Das Chances De Sucesso Serem Baixas Você Precisa Ter A Coragem Para Seguir Em Frente E Superar Seus Medos De Fracasso Se Quiser Alcançar O Sucesso Por Isso É Importante Que Você Gerencia A Visão Do Seu Eu Futuro Os Cavaleiros Presentes Aqui Quando Vocês Casaram Prometeram As Namoradas Que Não Elas Não Trabalhariam Que Eles As Sustentariam E Que As Fariam Felizes No Entanto Não Foram Capazes De Cumprir Essas Promessas A Possibilidade De Conseguir Cumprir Essas Promessas Pode Ser Zero Se For Esse O Caso Você Ainda Deve Dizer Coisas Como Eu Vou Começar De Novo Para Te Fazer Feliz Farei O Que For Preciso Para Que Viva Como Uma Princesa Ou Rainha Eu Eu Espero Que Você Me Ajude Com O Que Estou Fazendo Querida Você Precisa Falar Com Sua Esposa Dessa Maneira Você Tem Que Anunciar Isso Primeiro Senhoras Presentes Vão Até O Marido De Vocês Entregue Um Pedaço De Papel E Digam Querido Você Pode Escrever Tudo Que Deseja Seu Marido Pode Pensar Que Você Não Está Bem Da Cabeça Mas Esse É O Tipo De Coisa Maluca Que Você Precisa Fazer Já Que A Maior Das Pessoas Tem Medo De Ser Vista Como Uma Pessoa Louca Elas Não São Capaz De Fazer Esses Atos Simples Você Deve Dizer Seu Marido Querido Você Tem Feito Tudo Para Sustentar Essa Família Até Agora Acho Que É Hora De Você Descansar Você Também Não Terá Que Se Preocupar Porque Eu Vou Cuidar Disso Seu Conhecimento E Habilidades Foram Necessários No Passado No Entanto Os Tempos Mudaram E Há Menos Lugares Aos Quais Os Homens Podem Recorrer E Acho Que Posso Ser Ajudar Mais Se Você Falar Com Seu Marido Assim Não Acha Que Ele Ficaria Feliz Em Ouvir Essas Palavras Por Isso É Importante Conversar Com Outras Pessoas Você Pode Continuar Dizendo Escreva O Que Deseja Ter Eu Farei Que Você Não Tenha Que Trabalhar Daqui A Três Anos Você Não Terá Que Trabalhar Pelo Resto De Sua Vida Todo Trabalho Que Você Fez Até Agora É O Su 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 De Agora Em Adiante Você Pode Viver Fazendo O Quiser Você Pode Pescar Fazer Uma Viagem Ou Fazer Trekking Se Quiser Você Pode Fazer O Que Quiser Só Precisa Me Ajudar A Lavar A Louça E Limpar A Casa Durante Três Anos Já Que Eu Vou Sair Muito Cuide Das Crianças Ok Essas São Algumas Coisas Que Você Deve Dizer Portanto Se Você Quiser E Mudar A Imagem De Si Mesmo Para Que Apenas As Coisas Que Você Deseja Venham Até Você No Entanto Se Você Não Visualiza O Seu Futuro Você Enfrentará Todos Os Infortunios Que Não Deseja Em Sua Vida Se Você Estava Infeliz Agora Sua Miséria Continuará A Crescer A Cada Ano Até Que Você Não Saiba O Que Acontecer Com Você Da Essa deve Viajar Para 3 A 10 Anos Para Futuro Criar A Vida Que Deseja Viver E Fazer Desse Futuro A Sua Realidade Esta É A Base Do Gerencia A Visão Depois Disso Tem Siga A Fé Que Significa Permanecer Firme Nessa Visão Sempre Na Nosso Objetivo É Ter Uma Vida Equilibrada Certo Nós Queremos Ter Uma Vida Equilibrada Onde Vivemos Bem Amamos Aprendemos E Contribuímos Esta É A Vida Afortunada Que Desejamos Nada De Vida De Azar Uma Vez Que Definimos Isso Como Meta Devemos Nos Esforçar Para Tornar Esse Sonho Nossa Realidade Portanto É Importante Ajeitar Todas As Coisas Imprevisíveis Que Surgem Em Nosso Caminho Enquanto Caminhamos Em Direção Ao Futuro Outra Coisa O Que Chamamos De Siga Fé É Sobre Permanecermos Firmes Em Nossos Objetivos Agora Fé Não É Acreditar No Que Pode Ser Visto Na Bíblia Diz Não Fixamos Nossos Olhos No Que É Visto Além Disso Fé É A Verdade Por Trás De Tudo Que É Invisível Atualmente Não Conseguimos Enxergar Nossos Objetivos E Sonhos No Entanto Precisamos Ter Fé Para Torná-los Nossa Realidade Portanto Nós Seguimos A Fé Permanecendo Firmes Em Nossa Visão E Tornando A Nossa Realidade Nós Fazemos Isso Eliminando A Lacuna Entre Nossa Realidade E Sonho Chamamos Esse Processo De Trabalho Muitas Pessoas Têm Sua Visão Por Um Momento Mas Quando Elas Enfrentam Dificuldades Elas Anulam Seus Sonhos E Isso Se Torna Um Problema Isso É O Problema Elas Pensam No Passado Pensei Em Fazer Isso E Aquilo Antes Mas Acho Que Ser Melhor Ser Ordinário Explique Me Como Uma Vida Medíocre É Ótima Eu Já Tive Uma Vida Ordinária Antes E Odiei As Pessoas Não Sonhavam Em Para Si Mesmas Dizendo Que A Vida Medíocre Era Seu Sonho Você Acha Que As Pessoas Definem Seus Objetivos Para Ter Uma Vida Indigna Se Sim Essas Pessoas Estão Mentindo Você Não Deve Mentir Ou Se No Entanto Isso Só É Possível Quando A Vida Equilibrada Que Você Imaginou Estiver Clara É Assim Que Você Segue A Fé E Você Precisa De Humildade Para Tornar Seus Sonhos Realidade Humildade Se O Orgulho Fica Machucado Quando Você Fala Com Os Outros Significa Que Você Não Tem Humildade Você Precisa Jogar Fora Esse Orgulho Pessoas Confiantes Sabem Jogar O Orgulho Fora Portanto Você Precisa Servir Com Humildade No Entanto Você Precisa Ter Coragem Se Quiser Servir Com Humildade Coragem É Acreditar Na Menor Chance De Possibilidade Mesmo Quando As Chances Estão Contra Você Apesar De Seus Medos De Fracasso E Seguir Em Frente A Humildade Que Você Precisa Vem Dessa Coragem Quando Você Está No Processo De Fazer Coisas Está No Fino Do Poço Deve Se Rebaixar Totalmente Você Você Terá Nada Para Falar Mais Tarde Se Não Fizer Isso Você Sabe O Que É Uma Boa História De Sucesso Deve Ter As Situações Miseráveis Que Você Teve Que Enfrentar Para Alcançar O Sucesso Digamos Que Você Explicasse Seu Negócio Dizendo Eu Tenho Muito Dinheiro E Muitas Despesas Virei Um Royal Master Encontrando Parceiros Fazendo Qualquer Coisa Isso Ajudará As Pessoas Não Não Vai Então O que Você Deve Fazer Quando Seus Parceiros Consultarem Você Sobre Os Problemas Deles Qual Seria A Melhor Resposta É Bem Simples Quando Eles Falam Sobre Suas Dificuldades Você Então Onde Deve Ser Seu Ponto De Partida Se Você Quer Virar Um Grande Líder Quanto Mais Miserável E Patético For O Seu Ponto De Partida Para Você Se Tornar Um Grande Líder Então Você Poderá Dar Assistência E Incentivar Qualquer Um Que Vier A Você Em Busca De Ajuda O Que Aconteceria Se Você Fosse Um Patrocinador Que Obteve Sucesso Por Condições Favoráveis Se Alguém Em Dificuldades Vier Tudo Que Você Pode Dizer Será Deve Ser Difícil Depois Vai Embora Assim Se Você Realmente Deseja Ser Um Bom Líder Você Precisa Lutar Para Sair Das Mais Extremas E Difíceis Situações Na Verdade O Tempo Gasto Nessas Condições Adversas Não É Tão Longa Não É Tão Longo O Período Antes De Se Tornar Um Sales Master É O Mais Difícil E De Sales Master Pode Ser Difícil Mas Depois Ficará Fácil Você Acha Que Os Royal Master Que Ganham 50 Mil Dólares Por Mês Tiveram Que Suportar Dificuldades Por 5 6 Ou Até 7 Anos Claro Que Não Eles Batalharam No Início Enfrentaram Um Mercado Frio Então Começaram A Conversar Com Pessoas Que Eles Não Conheciam Você Precisa Tentar Isso Aquilo E Qualquer Coisa Em Que Possa Pensar Não Muito Tempo Atrás Um Funcionário Me Perguntou Senhor Parque Estou Em Uma Situação Difícil Que Não Consigo Sair O Que Devo Fazer Ele Me Disse Assim E Eu Respondi O Seguinte Para Ele Haja Como Um Cachorro Louco Se Você Não Tem Mais Para Onde Ir Deve Agir Como Cachorro Louco Para Sair Por Conta Própria A Pessoa Respondeu Ah Não Tinha Pensado Nisso Se Algo Que Não Está Funcionando Haja Como Cachorro Louco Qual O Problema De Tentar De Tudo Você Tem Que Fazer O Que Puder Se Quiser Ser Royal Master Continuar No Fundo Do Poço Ou Agir Como Cachorro Louco Por Um Desculpe Pela Minha Grosseria Enfim Você Deve Abrir Mão Do Seu Orgulho E Aguentar Um Pouco Mais Como Você Pode Ter Elegância Se Se Seus Bolsos Estão Vazios Espero Que Todos Tenham Sucesso E A Palestra Fica Por Aqui Obrigado Pela Atenção